Fala aí galera, beleza? Tô com meu BMzinho aqui, ó Vou tentar ir, acho que é pra 6 né, que ele vai Não sei se vai dar certo, não sei se vai dar tempo Vou tentar ir pro BC com ele Só pra vocês verem como é que tá o BM, galera Beleza, deu boa Ah, é 5, meu Deus do céu, não é o 6 não Será que vai dar tempo? Vai, 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 pelo amor de Deus Boa Vai lá Uh, deu tempo Olha só a galera de maluco que tem aqui Não é, não É Pedi parte pra galera né, velho Tô usando um pouco a toa, vamos usar um Ok Vamos tentar né Sentou muito galera, mas eu vou tentar Tô mostrando BMzinho 1400 de STR E 20 de agilidade 190 de energia e 100 de estamina Tá com uma tri bem vagabunda, cara Não dá nem coragem de mostrar Podem ver que tá com o bufzinho azul aqui Mas, do jeito que tá aqui Eu vou tentar mostrar pra vocês Depois eu vou resetar essa skilltree aqui E vou tentar dar uma melhorada Fechou? Então vamos tentar ver como é que vai Pra frente Legal essa margemzinha aqui, cara Galera, fica doidão, né? Olha o setzinho do pai Mano, esse set aqui é bonito demais Olha, quer ver? Olha, não abriu a contagem Ainda dá tempo de colocar Caralho, começou Ó Que bonitão, velho Ai, ai, ai Vacilei, hein Será que eu não vou morrer aqui? Tá dando Pera aí Tá dando um dano bom, cara O DMzinho tá Tá da hora demais Esse tá com um lag aqui Vamos lá Eu acho que os malucos já vão começar a entrar em desespero já Porque 240 mod Vou tentar ir Vai, 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 vai Ah, tem uma sumona Caraca, como eu nem vi chegar aqui Enquanto eu fiquei dormindo Ela veio Vai, caralho Chegou o desespero Vamos lá Tô sem combo aqui Senão ia dar uns combos É, rapaziada Tô achando que vai dar ruim pra vocês Aí, corre Filha da puta Meu Deus Que desespero, cara Se fuderam Se fuderam Trollando os caras aqui no BC, galera O BM de 7 look 1, velho Puta que pariu, velho Que pilantragem Só lamento, cara Só lamento, só lamento Cara Que que é esse BM, velho Que que é esse BM, velho Tá bom demais, cara Tá bom demais E eu não tô nem na Não tô com a skill tree dele 100%, cara Tá com a skill tree bem vagabunda dele ainda Mas tá com o damage, ó 2,400 Tá com o damage bom, cara 809, meu Nossa, deu pra ver o desespero dos caras, velho Que B1, hein Que azar, Steven Ai, ai É, cara Você já pensou esse char aqui com itens bons? Já pensou, cara? E tem vagabundo que tem esse BM aqui, cara E eu acho que dá pra melhorar mais, hein Só que eu vou falar pra vocês Que esse cavalo aqui é bugado Bugadão, velho Cara, mas esse BM tá me dando mais felicidade que o meu RF, cara E o RF tá mil e pouco char vagabundo do caralho Vontade de trocar todos os itens que eu tenho no meu RF pra BM, velho Você tá doido BM tá muito bom, velho Muito bom mesmo Essa magia nova aqui Olha onde pega lá meu mouse, cara Nossa, velho É bom demais BM antes era ruim de upar, velho Agora o BM tem a liberdade dele Ele upa sozinho Se tiver vendo o vídeo aí, galera Que eu acabei de ver aqui Era só pra testar, mano Imaginei que vocês iam Vocês iam perder pra mim, velho Nunca tinha visto vindo aqui esse BM aqui Vamos ver se vai ter algum espertão ali Que vai dar PT em mim, mano Se der PT Eu vou dar premiação, hein Vai ganhar, vai ganhar Olha essa maravilha, velho Olha os caras aqui são 825 mais Olha lá Malandragem, rapaz Vou ser gente boa com os caras, hein Galera Olha, se o cara tá com esse debuff Eu acho que ele já é level pelo menos Pelo menos, cara PT, mano 3, 2 slots Olha lá Vai depender de vocês 2 slots 1 slot 1, 2, 3, 4 Falta mais um ainda Ah, não Vou só pegar essa parada aqui Que dá zen, mano Ai, carai Pronto Cara, muito bom, velho Muito bom Ah, sai, carai Quero andar Agora eu não consigo Os modos que bugam, velho Não morrem, cara Ai, ai, ai Ai, caraca Tá um pouquinho torto a câmera aqui, mano Que merda Vamos, galera Vamos, galera Vamos, ó ADA ali ADA XBA Sword E quem ganhou aqui foi o pai, velho Que vergonheira, hein Vocês, hein Tô gravando, hein Vergonheira Se for algum BR aí, ó Vergonheira 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 Rapaziada BMzinho, hein Arrepiou, velho Nossa Gostei demais Recuperamos Nossa Chaus Box Grater Não é Acho que é top de linha Standard Acho que é melhor, né Olha aqui Um Blast Um Blast Tá bom, né Show de bola Ah, não Vamos lá Colocar Pra ir na Fire Esse negócio aqui também Eu gostei pra caralho, hein Velho Puta que pariu Velho Olha só o penta desse desgraçado Que lixo que tá, velho Penta lixo Lixo Sete lixo Sete lixo Mas é isso aí Tô aproveitando que eu tenho uns buffzinhos aqui, ó E tô usando os buff E... Acho que é isso Tô usando o meu premium também Vamos lá Agora é a hora, hein Ver se upa bem Cara, é que é skill tree dele Tá muito lixo, cara Eu vou ver se eu reseto E ela deixar ela um pouco melhor Deixar ela mais focada em damage Né As armas estão mais zero, galera Ó Mais zero, mais zero Então elas não dão lá aqueles damage Top de linha Das galáxicas Mas... Vê se ele já consegue ficar aqui Ruchado aqui sozinho Olha o dano dessa porra, velho Ah, tomar no cu, cara Isso é muito roubado Como é que o BM veio chegar nessa situação, cara Porra Muito bom, velho A Ebzen acertou demais, cara No BM Muito bom, velho Ó, 32k de double Aí vocês podem perceber Que eu tô no HS Fire de 1.2, tá Aí eu coloquei o daemon Pra dar uma olhada Pra ver quanto que ele vai Ah, vou ter que tirar esse buffer aqui Que não preciso Não preciso Cara, tem que melhorar esse skill tree dele aqui Ah, não dá pra mexer Porque ele tá nessa parada ali, mano Olha que bagulho da hora, velho Puta que pariu, mano Esse negócio aí é demais Olha, cara, tá dando uns danos muito legal Assim, ó Ele não tem itens bons, tá ligado Eu vou colocar pra fazer Vou tirar esse negócio aqui agora Que eu vou Só trocar de asa pra dar uma olhada ali Esperar estabilizar um pouco ali Olha como é que tá ruim essa skill tree, ó Eu não colocaria pontos aqui Nem aqui Eu não coloco aqui Aqui tá tudo zoado também Aqui, deixa eu ver como é que tá Aqui eu colocaria 20 Pra dar menos miss Ah, aqui seguiria a mesma coisa 20 eu teria em HP também aqui HP é bom, sempre a BM Aqui eu teria isso mesmo Aqui também teria pontos Aqui, ó Eu teria pontos em recover life E não nesses três aqui Que isso aqui é ponto perdido Do meu ponto de vista 22 pontos aqui perdidos Aqui, tá que tal da hora Aqui eu não sei se vale a pena Aqui nesse double aqui Eu gosto de ter 19 pontos normalmente Enfim, vamos fazer um teste aqui É... Deu pra ver 139k por segundo ali 140 Vamos trocar de asa agora Vamos ver como é que fica com essa Acho que ele vai piorar um pouco mais Vamos ver É... Caiu bastante o damage, ó Caiu pra 105 ali Ó, vai morrer Vou ter que ir por asa de anjo Não vai ter jeito 30k de 32 Tá caindo Pio caiu pra 30 E... Ah, não morre não Boa Não tem jeito mesmo Tem que ser casa de anjo Ainda bem que eu tenho vários dias ali Eu devo ter umas 3 de 7 dias Então vai dar pra ficar aqui uns 20 dias Aqui, 21 dias O pano é com essas Que eu tenho aqui Mas vocês veem que ele Precisa da asinha de anjo, né? Ou de uma asa melhor, né? Não essa mais 11 aqui É... Pica, como diria meu amigo Eduardo Deixa eu tentar Caralho, eu tirei pra não... Ah... Tirar essa parada aqui, mano Já vinha... Acho que tinha tirado Eu não sei, cara Se vai a pena Bom, agora eu não sei o que aconteceu Porque caiu o dano ali Vamos ver aqui o negócio aqui Ele dá só 40%, né? Só, né? Só Olha tudo isso Aqui esse aqui dá 30... 20% Nossa, metade Mas ele dá 10% 10% de ataque speed Vamos fazer um teste aqui Vamos colocar o demon O... Isso que ele é tomo Vamos ver o que vai aparecer agora Aumentou o ataque speed pra 175 É, aumentou 10 É, baixou de 32% Pra 29% Tá igual como se estivesse com a asa Caraca, deixa eu ver quantos pontos de recover a G tem 15 pontos E ainda assim tá acabando a G De repente com um pouquinho mais de A G Acho que seria um pouquinho melhor Ah... Olha onde tá acertando lá, velho Tô colocando a mão como vocês fossem ver Mas ele tá pegando o módulo Deixa eu trazer ele um pouquinho mais Pro meio Aí Cara, mas do jeito que ele tá aí, ó Ele upa sossegado, cara Sossegado no meu ponto de vista 143k Tá praticamente a mesma quantidade que tava com o demon Ah... Não, já caiu já Eu vou dar uma melhorada nessas armas dele Se eu tivesse um 7 melhor Porque eu tenho muita pedrinha Essa paradinha aqui, ó A Geve of Extention Eu tenho muita, cara Eu devo ter um baú dessa parada, hein Então pra mim eu posso ficar recuperando esse 7 aqui à vontade Agora bom mesmo se ele fosse 7 look 2, né Aí seria melhor Por ser 7 look 1 aqui não é muito jogo não Não tem muito damage Mas cara, eu vou falar pra vocês que eu gostei demais do BM, velho Pega um SM aqui, ó Bota um SM aqui nas mesmas condições Com 7 look 1 Pode pôr os buff ali em cima Não vai upar aqui nunca, velho Mas não vai mesmo Mesmo, mesmo, mesmo Eu vou tentar só fazer o seguinte Tentar fazer um teste Começar a colocar esse 7 Ai, vai morrer, meu Deus Sempre dá uma desenroscada Cara, esse 7 aqui é bonito demais, cara Eu já tive um vício de os max antigamente Vamos ver agora Agora ele diminuiu um pouco, sabe por quê? Porque ele tem, olha como é que ele tem Ele tem 3% de double Esse filha da mãezinha aqui, ó Tem 10%, cara E o double aqui faz uma diferença boa Só que a defesa também aqui, sem comparação, né É, já calma, deixa eu dar uma zerada ali, ó Cara, mas o Deep Dujon 2 é bem fraco, tá Vamos fazer o seguinte agora Colocar o Demon com esse 7 Vamos ver como é que vai sair O 7 look 2, o 7 look 1 ali, cara É quase uma BA, velho Ela tá usando até pote, cara Não, não dá, não Vamos pôr o 7 look mesmo Só que assim, ó Se ele tá aqui, cara Em Deep Dujon 2 Com o 7 look 1 Você já pensou, cara Pra um cara que tá começando a jogar com o BM agora Até onde ele pode chegar Com o 7 look 1 Mano, o cara chega longe demais, velho Olha isso Não, o cara chega longe demais, velho Pelo menos aqui acabou Tem um modo perdido, desgraçado Mas olha isso, cara 32K, velho Ele bate com o 7 look 1 Muito bom Muito bom Fica de boa Ele não usa nem pote aqui, ó Que a IGzinha tá acabando ali, cara Eu acho que se eu der um rolê por ali E sair Essa IG é capaz de recuperar de boa Muito legal Olha isso, cara Nossa Senhora Muito bom, cara Muito bom Isso que dá pra melhorar, cara Dá pra melhorar Eu acho que Essa tria aqui pra mim Não tá do meu gosto, não Eu melhoraria ela Tá muito bom Muito bom Mas é o BMzinho aí, ó Muito legal Bixinho tá que tá, cara Isso aqui, ó O mínimo do mínimo de investimento Já pensou o cara pegar e Dar a investidinha Uma investidinha melhorzinha aí Colocar um Zertelzinho no Penta Num 7zinho no ABA Uma espadinha mais 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 9 aqui Eu vou tentar dar uma minerada aqui, velho Vamos ver que vai que dá, né Tá ruim pra caralho o HATE aqui Que nem eu podia tentar deixar mais 9 Aquela Sword ali Porra, tava querendo um Mas aqui Opa Tô morando no baú Quando tiver level Eu vou usar ele Deixar esses Chauzinhos aqui Guardadinho Deixa eu vender Deixa eu vender Ai, carai Parece que eu fiz cagada Vamos ver, né, galera Todas essas blesses que eu tinha farmado No BM ali Tentar dar uma picarechada aqui Ó, de cara Falhou Foda-se Vamos tacar o foda-se Aqui nessa porra Logo de uma vez Ou pra acabar Que acaba Eu queria deixar Pelo menos minha Sword mais 9, cara Mas não vai ficar mais 9, não Não tem luck Falha muito Faz tempo que eu não venho minerar, hein Um bom tempo Ah, que bosta Ah, foda-se É só pra Pra dizer que a gente tentou, né, cara Vai lá, filha da mãe Recupera pelo menos as 12 aí Que já tá bom demais Era 13, né Mas 12 Ah lá Faz isso não, Elfa Ai, meu coração Por que que eu não peguei 29, né, velho Dá pra deixar Ah, já era, ó Vai Filha da puta Eu ia tentar deixar mais 9 Esse wordzinho aqui Mas não rolou não, galera Não rolou Ah, vamos Eu queria ir pra um CC, cara Mas acho que não vai ter agora, não, né CC é muito legal O que eu posso fazer Com esse bichinho aqui Ah, eu vou ver se ele Vou ver como é que tá Mix, cara Porque Mix Lembrando, pessoal BM 809, tá O pessoal tá perguntando se eu vou jogar Speed Server Ah, vai jogar Speed Server Então, não sei Ainda é uma incógnita ainda Ainda não sei, galera Tô pensando em jogar Mas da última vez Eu fui muito prejudicado, cara Os caras ficavam me dando KS Porque eu tava fazendo live Mano, eu fiz live do level 1 ao Ao level máximo, velho Então Não sei se Se dessa vez Eu vou fazer live, pelo menos Talvez eu faça em alguns momentos Algum vídeo ali E Speed Server O problema é que esse Speed Server Vai ser pra um servidor único, cara E esse servidor aí Não vai É só pra lá, só Eu tô achando que vai ser Um servidor falido, cara Porque o Arcade É muito novo ainda Então Não sei se Se vai arrecadar Bastante players Tá, agora eu não lembro Se o HS é reto aqui Acho que esse aqui, né Pô, que bicho Forte aqui, né Será que é aqui? Será que vai ter gente? Certeza, né Não Olha, cara Que beleza O que é isso, né, cara Aqui é bom pra farmar joia, velho Acho que eu vou começar a deixar esse BM aqui Farmando é joia aqui, velho Vamos ver o que vai dar de ESP aqui Se vai dar a mesma coisa de De Nossa Bem menos Bem menos Lá em Deep 2 Lá é bem melhor, cara Nossa Que diferença Muita diferença, cara Ó, mas tá matando muito, cara 8.4 Por segundo É isso? 8.5 Chegou a matar ali Tá quase uma summoner, cara Né, vai pra matar 8.0 Ali por segundo Estabilizada Né, certeza Mas lembrando, cara Não tem itens praticamente Esse BM aqui, cara Ó 7 look 1, velho É isso que eu não É isso que eu não boto fé, cara Deixa eu dar um Executar aqui Que ele vai pro esporte Sozinho, bichão Vamos ver se ele vai pro esporte Vai pra lá Pode que ele demora pra cacete Pra ir pra lá, né, cara Puta que me pariu Vamos, BM Vamos, vamos, vamos Ó, Spotify Acho que é o mais fácil Que tem do jogo, né, cara Vou até tirar aqui É, eu vou tirar aqui Eu mesmo vou ir matando Aqui pra lá Engraçado, né, cara Quando ele pega um mob Só tipo RF Ela demora pra matar Quando ele bate mais moda Que daí aumenta A probabilidade de double De crítico A probabilidade aumenta Ele bate mais Por isso que eu gosto De ter double Critical XDMA De tudo 19 Naquela trilha Na última trilha Vermelha Na bota Tudo 19 pontos Acho que fica 4% Eu não lembro É, acho que cheguei 4% Sempre usei porcentagem Fechada lá também Que os caras falam aqui Que o jogo não só Uma porcentagem quebrada Não sei Mas pra vocês verem, né, cara O BMzinho, cara Com 7 look 1, velho Tem muito char aqui, cara 830 aqui, ó Se vir aqui Não fica aqui não, velho Mas não fica mesmo SM principalmente, cara SM é um char vagabundo Demais pra upar, né, cara Demora ele ficar forte O SM só fica forte Puxa aqui pelo level 970, por aí Olha lá Extremo difícil Agora o BMzinho aqui Vamos ver como é que ele vai Se comportar aqui Caraca, velho Eu só ia fazer um videozinho De BC, mano Ó, outro BC lá, cara Meu Deus do céu Eu não tô aguentando Eu vou ter que ir lá Agora se eu chegar lá Vai ter nego Querendo me dar PT, né Certeza que eles vão Querer me dar PT agora Ó, o cara Tá tentando vender Uma XBA Staff ali, ó Ó, cara Praticamente zero Os mob do spot Só tá ficando um ali Então, ó Mas está melhor, cara Mas dá pra melhorar ainda, cara Esse BM aqui Do jeito que ele tá aqui Dá pra melhorar Realidade que eu vou falar Pra vocês, cara O meu RF Muito vagabundo, cara Vagabundo, né Olha, cara Mas olha a diferença De Nix pra cá, ó Tá batendo ali 180k de ESP Mais ou menos Lá em Nix, cara Não Não dá tudo isso, não E tem uma porrada de mob Nasce tudo embolado, né Os mob, né Putz, queria ver Quantos minutos falta Pra começar o BC Pra mais e lá Olha o AG, cara O AG acaba muito rápido Meu Deus Tem 15 pontos em AG Acho que vai ter que Chegar quantos porcento Tem aqui 8% Tem que jogar Um 19 pontos aqui Vai pra Pra 9, eu acho No máximo Mas é de boa Porque ele recupera o suficiente Pra bater e não morrer Se ele tivesse um hit Mais forte Ele mataria mais forte Não iria precisar gastar tanto Não iria gastar tanto Não iria gastar tanto Tanto AG É porque ele mata pouco, cara Se ele matasse mais Eu vou ir pra BC, galera Beleza? Não sei quanto tempo falta Tô com medo de Tô com medo de De ficar demorando A gente perder Beleza? Vamos lá Outra coisa Vocês viram como é que Fala A última live Por que não pegou Esse filho da puta, cara Você é burro demais, maluco Nossa, eu perdi 29 Blesa Acabei de lembrar agora Puta que pariu, velho Que jogo do caralho Que raiva Por que não veio 65 Meu Deus Se vem 65 Eu deixo essa suor de mais Mais 9 As duas Já fico milionário Já nessa porra Porra, mano Vamos lá Cadê o Chaus Que eu ganhei Tá aqui Porra, mano Aê Não falhou pelo menos Vamos lá, né Quero ver só agora Se Ó, um minuto, hein Nossa Uhul Vamos ver se eu vou ter Parte agora Eu acho que eu não vou dar PT Pra ninguém agora, cara Parte Eu quero ver se não vão me dar parte agora Ah, vocês não vão me dar parte Não dá pra bichichope aqui Acho que eu não morro aqui não, né Hahaha Vamos ver Quem que pode ganhar aqui Essa 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 Slayer já tava lá Não ganhou SM não Aquela de Balde Não vai ganhar O único que pode ganhar ali Pode ser esse SM Eu não sei o level dele Essa Essa Slayer de ADA Talvez ganhe E tem essa Dratini ali Hahaha Já deu um recadinho Pros caras ali Porque o cara aqui Tem uma Tem A Rá Ah se esse BM Tivesse a Rá Meu Holy Angel Meu Deus do céu Mataria tudo Rapaz É Daria pra ter duas Nossa Imagina, cara Um 7 a Rá E duas Holy Angels Um estrago Que eu não ia fazer Rapaz Com 7 look 1, hein Galera 7 look 1 Aqui, ó Vai ganhar Nesses malucos Tudo aí, cara Ah, meu Deus Eu tô pensando Que eu vou vender Vou vender Meu BM Meu RF, mano Eu vou vender Vou vender Os entender Eu vou investir Nesse BM Aqui Tá bom demais Bam Olha o poderzão Iha Opa Começou Ah, você já entendeu Já, né Que eu quis dizer Né, bichão Ah, cara Eu fui muito burro Eu tinha O ringue Ah, eu tenho Mano Nó, já era Pra esses caras Agora Fudeu, né, cara Pra vocês Ah Se ferraram Sabe por quê? Porque eu esqueci Olha meu dono agora Ó Eu esqueci Do ringue Decoration, cara Meu Deus Meu Deus do céu Agora é que Esses caras Tão mortos Ai, ai, ai Pensa Só que tem Uma sumôndra Ali de Ahá Stick Pelo jeito Ahá 7 Nossa senhora Muito forte Ah, já Vou ficar Atacando Lá Já, véi Não acaba Não, OG Pelo amor De Deus Olha, cara A Slerk Matou Tudo Eita Porra Dessa vez Eu não vou ganhar Não, hein Não, OG E aí E aí Não ganhei dessa vez Não tinha como né galera Olha só o item dela aqui ó Sete a Ra E Holy Angel É Arma Mas eu bati bastante hein Vocês viram que eu bati bastante rapaz Foi por pouca coisa E ela tava usando o Blesset Ring cara Olha que eu vi também Eu coloquei o meu Melhorou muito o damage Puta merda Cara Ah não O cara vai ficar dando risada de mim Esse filho da puta Vamos ver se vai ter um CC né Eu não lembro se tem CC agora ou não Olha lá Omivingo Ah não cara O cara deve ter um levelzinho da hora ali Tá com os itens maneiros Se fosse o BM de Sete a Ra Ali tinha ganhado Ah tinha dado poucos hits Olha que delícia de upar esse BM Que porra é essa Olha isso Mata muito Mata demais Nossa Muito bom Muito bom cara Se desse pra uma ESP da hora né Cara Esse Ai carai Vamos lá Vamos lá É isso galera Tá visto o BMzinho aí Tô upando ele faz um dia Acho Um, dois dias Estava parado Um, dois, três Eu acho Vou deixar ele de volta lá Vamos ver se tem alguma Não É impossível né cara É impossível ter uma Ter uma medusa lá Mas vai que né Já pega Mas nossa Antigamente dava bless pra cacete A medusa velho A Bizen Ela tem uma mão Uma mão sexual cara Aonde ela coloca a mão Ela fode Tá ligado Puta que Que pariu mano Era bom demais velho A medusa Era um KS danado Na época não tinha Core Essas paradas velho Era um boss Mais disputado do jogo Agora essa Porra Lixo aqui Dropa 5, 6 Dropa Tipo 2, 3 Joias ali Shows Creation Life Muita ser vergonhice Sei não Sei não hein cara Eu sei Sem pótion Que se a medusa Não vai me arrebentar Ah Se eu não vou Porque é chato pra caralho Tá ligado Ele vai ficar empurrando O BM É chato demais Vê se vai ter Aqui Não vai ter Olha cara Esse aqui era bom Antigamente Não tem Não tem mano Que pena Ah mas eu tô encantado Com o BM O BM Tá espetacular Lembrando que dá pra melhorar Muito esse BM Aqui cara Com os itens dele Muito 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 mesmo Ai Vamos lá Ah Dev Square Chato pra cacete Nossa senhora Demora muito tempo O evento chato né cara Esse tempo atrás Eu tava precisando de HUD No meu RF 2K de HUD Bé Eu tive que fazer Todos os BC Todos os DS Demorou pra caceta Cara Meu Deus do céu Pra fazer 2K de HUD Nossa Nossa Esse vídeo Tá ficando Grande demais Galera Ah Eu vou deixar No spot Lá E vou Ai Vou Pra esse vídeo Pra vocês 34 mil 34 mil Olha o cara Que é PT Ainda vai nos montar PTzinha aqui Se tiver PTzinha boa Aqui em Deep 2 Aqui Ganha uma SPzinha Tá que legal Cara É Vai depender dos Killers De Alpha Nossa Deixei aquela Life pra trás Recuperar meus Mãozinha Aqui Tem que ter Life Olha cara Demora que é pra matar Um só Vou mostrar pra vocês Como tem um monte De um bicho Lá Vai 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 Cara Antigamente Esse bicho Andava muito No spot Percebi Que eles Não andam Mais tanto Quando abriu Deep 2 Abriu pro level 920 Que era todo Um level 800 Não 820 Acho Não lembro É 820 Aí abriu pro 920 Daí a galera Que era 820 Ganhou uns Levelzinha a mais Tá ligado Porque daí A tri ficou Só até o level 400 Não 420 Como era antes Perdeu uns 20 pontos Mas a galera Que já era 820 Ganhou 20 levels Alguma coisa assim Ficou tipo 820 840 Ou coisa assim Ganhou uns bons levels E aí os mob Era tudo espalhado Em deep dungeon Meu Deus do céu Era horrível Agora não Agora fica tudo juntinho Eles andam um pouco Olha aí Tá matando demais Isso também tá doido É agora Eu tô usando Um ringuezinho Um ringuezinho Decoration Agora ele vai matar mesmo Mas é isso aí galera Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido Se vocês curtirem esse tipo de vídeo Andando Fazendo um BCDS Comenta Porque eu faço isso todo dia Todo dia dá pra pegar Fazer um vídeo novo Trocar uma ideia com vocês Entendeu E a gente troca ideia E já era Fechou? Boa noite a todos aí Amanhã é sexta-feira Graças a Deus Amanhã é sexta-feira E é nóis Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti